Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Agnaldo Arroyo, sou professor do Departamento de Metodologia de Ensino e Educação Comparada, que é a Faculdade de Educação. Estou aqui com um grupo de visitantes, que são profissionais da Direção Nacional de Formação para Profissionais de Saúde do Ministério da Saúde do Governo da República de Moçambique. Estão aqui no âmbito de um projeto de cooperação entre o Brasil, Japão e Moçambique. Eles vão falar um pouquinho de como está sendo essa experiência, se apresentar, e como está sendo essa experiência para eles nessa visita durante essas duas semanas aqui na Faculdade de Educação. Olá, eu chamo a Nilton Luanda, sou da área de Acreditação e Certificação do Ministério da Saúde. Estamos aqui no Brasil, num convênio entre o Ministério da Saúde e a Universidade de São Paulo. Estamos aqui para colher mais experiência em cada área e o projeto, no âmbito do projeto ProForça 2. E esse projeto foca mais, está focalizado mais na formação contínua. Então, nessa parceria que a gente está tendo na faculdade, a gente está dando uma certa assessoria e trocando, na verdade, informações, né, a respeito de formação inicial que foi para a Força 1, formação continuada agora no ProForça 2, mas também aprendendo bastante coisas com eles, né, de como funcionam as questões culturais do país, então acho que nessa troca todo mundo sai ganhando. E aí eu queria ouvir um pouquinho deles, como está sendo essa experiência nesses dias. Então, estão tendo algumas sessões com alguns professores, visitando alguns espaços, desenvolvendo algumas atividades e eles podem falar um pouquinho de como está sendo essa experiência. Olá, para todos. Em primeiro lugar, dizer que a experiência está sendo muito boa, pois conseguimos colher alguma informação, como é que é feito o processo de ensino à distância aqui na Universidade de São Paulo. E, pois, nós temos este interesse de implementar o ensino à distância em Moçambique no contexto de formação de profissionais de saúde e já funcionários, no entanto, para nivelar o nível de competências e habilidades destes profissionais, sendo, no entanto, ter que deslocar do seu local de trabalho. E, para além destes aspectos, conseguimos perceber como é que a Universidade de São Paulo funciona em termos de infraestrutura, corpo docente e uso de tecnologias, entre outros aspectos pedagógicos. Olá, custódio Gabriel, área de residência médica. Bom, nesta área de residência médica, a gente teve oportunidade de colher experiências naquilo que é a coleta, processamento e sistematização de dados em termos de base de dados de informação da área de residência médica. Foi possível perceber como é que a FEUSP, que está estruturada nesse processo e está sendo uma boa experiência. Olá, eu me chamo Adélia, estou na área da avaliação. Espero cumprir muitas experiências nessa área. É uma área nova, estamos a trabalhar nela com um projeto desde 2013 e vim de cá para de perto, de perceber todo o processo, como é que funciona. Esperamos, com as experiências escolhidas aqui, melhorar o nosso processo de avaliação e ensino e aprendizado. Bom, a gente vai encerrar essa breve conversa, chamando a atenção da importância dessas parcerias, de projetos de cooperação entre diferentes culturas, diferentes países, com diferentes possibilidades de articulação para que todos possamos desenvolver e avançar frente às dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.